Meu Deus! Solta, solta! Você não vai levar não, a mala é do dono da casa! Que é você, seu privado? Solta a mala, rapaz! Solta a mala! Vem, pega aqui pra tu ver, vem! Com o cara chegou, eu dou ele aí, vamos esperar ele aqui. A mala é dentro do saco. O que é que esse cara está fazendo aí, rapaz? O que é que esse cara está fazendo aí, rapaz? Meu pai! O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Ô moço, eu estava aqui esperando o senhor aqui. Para lhe dizer... Esperou pra quê? Que o moço tentou lhe roubar aqui. Essa história está... Rapaz! Você que é o ladrão, né? Tentou me roubar como? Ele recebeu com uma maleta aí, mas eu tomei e guardei. Cadê, mano? Aqui dentro do meu saco aí, ó. Você está preso? Segura aqui, você está preso. Rapaz, como é que você pegou a minha maleta, rapaz? Eu estou preso na inocência. Eu lhe ajudei, o senhor vai me prender. Como é que você pegou? Ele que roubou, meu pai. Eu não fui nada. Isso, bate mais, bate mais. Que ladrão tem que apanhar assim? Pode bater. Nunca mais você vai roubar ninguém. Vai, levante, vai para casa, vai. Vai para casa, vai. Vai para casa, vai. Rapaz! Rapaz, se a gente não chega em tempo. É, vinha roubar a casa, rapaz. Trontadinha. Rapaz, esse condomínio... Não tem mais segurança, não, é? Deixa eu deixar esse negócio aqui. Sacudei. Joga esse lixo fora. Fora, rapaz. Por que eu roubar que ele tocou no meu celular, velho? Rapaz, que vagabundo, velho. Ele deve ter hackeado a câmera, meu pai. Sabe que ele ficou muito tempo aqui dentro? Será que ele não levou outra coisa? Eu vou assistir, velho. Vou assistir na câmera. Eu já sabe quem ele roubou, meu pai. Não, mas eu vou assistir. Eu vou assistir. Vamos assistir. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos assistir. Vamos assistir. Não é ele, não? Não é. Que estranho. Minha filha. Minha filha. Não é ele, não? O mendigo descendeu. Meu Deus, cadê ele, minha filha? Vamos comprar ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ei, ei, ei. Vem cá, rapaz. Não me bate, não, por favor, moço. Não me bate, não. Não, não. Não vou te bater, não. Eu vi tudo na minha câmera o que aconteceu. Garoto, eu só ando viajando. Estou sempre em outro país. E eu quero te contratar para tomar conta dessa casa. É sério, moço. É sério. Você vai ficar aqui agora. É como se fosse sua aqui. Você pode usar para que você quiser. Pronto. Sirva ele aí, filha, por favor. Desculpa, meu desculpa. Desculpa, varã. Desculpa, garoto. Como que você quiser, essa casa agora é sua. Me perdoe. Se for possível, até ajoelho para pedir perdão. Eu te julguei pela aparência. Eu te julguei pela aparência. Eu te julguei pela cor. Me perdoe. Não pode acontecer isso. E eu também sou preto e julguei você, rapaz. Me perdoe, me perdoe.